E aí pessoal, beleza? Draco aqui com vocês para mais um episódio de Grave de Warkeeper e provavelmente o nosso último episódio, pessoal. Hoje a gente vai então fazer uma ativação do portal do Morro da Bruxa e vamos ver como que finaliza essa história que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Então vamos primeiro aqui aproveitar, vamos tomar uma poçãozinha para a gente poder passar pelo portal de boas, né? E vamos subir aqui o Morro da Bruxa com todos os itens que a gente conseguiu adquirir durante essa nossa jornada, né? Então tem muita coisa aqui, ó, que eu consegui trazer com a gente. Tem o Fusão, tem os itens aqui que nem sei porque estão aqui mais, mas vamos lá, vamos juntos. Beleza? E chegamos aqui até o portal. Para fazer a ativação do portal a gente vai precisar então do Garfo Salgado, o Espelho do Orgulho, a Pedra, né? O carvão que queima para sempre, o colar, o caderno do infinito e o ângulo de ouro, né? Então tudo isso para fazer o emissor e o cano. Vamos começar aqui então primeiramente pelo emissor. Ok, ele é desse jeito, né? Fica assim no pedestal. E vamos fazer aqui também o cano. E aí a gente ativa a quest final. Tudo pronto, mas e agora? Como se ativa o portal? Quer dizer que você vai embora? Preciso voltar para o meu amor. Me bateu a maior tristeza, vou sentir a sua falta. Eu também. Que tristeza? Ah, lembrei. Este portal não é só para viajar, ele também realiza o desejo do seu coração. Hum, parece que alguma coisa deu errado com o meu desejo. Oi amigo, viemos para nos despedir. Como você sabia? Bom, fomos banidos do povoado. Dois irmãos. Um na corte real e o outro no alto clero. Esse tipo de coisa parece suspeita para o conselho real. Vamos à taverna e o Moacir, no caso. Este aqui é o nome normal, Moacir. Teve um pressentimento que você estaria aqui. Eu acho que eu troquei ele. Eu acho que não é Moacir não. É outra pessoa. Mas pelo menos eu consegui excomungar metade do povoado. Antes de sair. Ha, ha, ha. Agora a única igreja oficial é a igreja do lado do cemitério. Pode assumir a minha igreja e o meu jardim se quiser. Os símbolos estão começando a brilhar. Então ativou o símbolo do bispo, né? Dita e Harvey. Então Dita é o nome da Dona Charmosa e Harvey é o nome dele, né? Quase não conseguimos fugir do povoado. O senhor comandante usou toda a influência dele para nos caluniar. Sinceramente, não foi muito difícil nos encontrar. O povoado anda uma bagunça nos últimos tempos. Os mortos despertaram. O senhor inquisitor está sendo acusado de liderar uma seita sombria. Tempos terríveis. O bispo excomungou o povoado. E eles pediram por isso. Vamos nos esconder no farol por um tempo. Talvez consigamos entrar em contato com Wagner de alguma forma. Eu disse que eles estariam aqui. Vejo que você pretende nos abandonar, meu amigo. Entendo, bom senhor. Isso é mal. Mal. Não, péssimo. A maldição não para de ganhar força. Não podemos impedi-la. Talvez seja tarde demais. Eu devia estar me sentindo bem com isso. Mas não estou. Vamos nos fixar aqui e reconstruir nossa velha casa. Este lugar é sagrado e está protegido pela maldição. Está protegido contra a maldição, no caso. Mesmo assim, vamos enfrentar um tempo incrível. Tudo vai mudar. Vamos olhar por nossa segurança. E ativou todas as partes ali do portal, né? Então, ok. Funcionou. Até que enfim. Meu desejo virou realidade. Estarei com o meu amor. Vamos usar o lençol. Olha, ele trouxe ela para cá. Meu amor. Vamos usar o lençol e as únicas coisas que temos do nosso mundo. Talvez a máquina nos mostre o que aconteceu de verdade. Eu ainda não entendo, meu amor. Esperava tanto que você pudesse me contar tudo. Aqui é outro mundo. É uma ilusão. Ou é a vida após a morte. Bom, já que você não se lembra de nada, precisamos aproveitar essa última oportunidade para descobrir a verdade. E voltamos ao início da nossa série. Ok. Tem muita informação aqui. A gente consegue ver o Gary, né? Sempre presente na nossa vida. Nos últimos momentos que a gente estava consciente, um acidente. Um homem de manto preto apareceu em olhos vermelhos. O que é que aconteceu? Onde foi para tudo? Fique calmo. Você acabou de virar a página da sua vida. Tem todo um capítulo novo pela frente. Dois capítulos, na verdade. Vamos separar o joio do trigo. Ih, coisa nova aqui, hein? Como assim? O que aconteceu? Apenas uma garantia contra um possível fracasso. O que foi isso? Diga agora mesmo quem é você e o que está acontecendo aqui. Bom, veja. Se você consegue entender sozinho. Caro amigo, excessivamente agressivo. O povoado espera por você. Opa, mandou uma cópia da gente para o povoado, né? Eu não entendo. Você sequer precisará. Na contagem de três, você esquecerá de tudo. Três. O que aconteceu? Onde foi para tudo? Fique calmo. Você acabou de virar a página da sua vida. Tem todo um capítulo novo pela frente. Mas eu preciso ir para casa. Posso ir para casa? Sempre existe um caminho para casa. Deixa eu ver. Sua nova casa será um cemitério. Isso significa que estou morto? Significa que você é o coveiro. Bom, pessoal. Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa série de Grave de Warkeeper. Eu queria muito aqui no finalzinho dessa série agradecer a todo mundo que participou da série. Deixando like, comentando. Mas, principalmente, dedicando seu tempo a assistir a série. Muito obrigado de verdade a todo mundo que chegou junto aqui no canal. Todo mundo que gastou esse tempo tão precioso que chama-se de vida a assistir na série do Grave de Warkeeper. Eu espero que vocês consigam ter entendido um pouco da história da busca pela felicidade que passa nesse jogo, né? E é isso, pessoal. Eu estou muito feliz, muito grato também a tudo que aconteceu nesse último ano, né? Foi uma série bem longa. Eu tive alguns momentos que eu me perdi, que eu tive mudanças na minha vida também e eu não consegui cumprir certinho com a nossa série. Mas, graças a vocês, a gente chegou até o fim. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam lá comigo. E até mais. Um grande abraço. O Dracito espera vocês aí. E tchau, tchau. Vamos tentar voltar pelo portal juntos da próxima vez. O Dracito espera vocês. E para você que queria saber o que acontece depois do final do jogo, você simplesmente volta para o último dia que você jogou. Então, caso você não queira finalizar o game, você tem a chance de continuar a partir daqui. E aí E aí E aí